Teste Nossa Teste Que freio aqui Teste Foi eu que freiei Mesmo? Eu tinha visto uma Ferrari Daí de repente eu via uma McLaren Entendi nada Foi o cara que freio na minha frente Ah Quase só pude ter você O negócio é o carro que chega no final da corrida Que nem explode O negócio é de consistência também né? Não rodar, não sair Exatamente Pelo menos essas coisas não tem um portão na frente do box O que ajudou muito Fale 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 O qual é 20 minutos também ou 15? Não será possível reconectar Fala de novo, foi mal O qual é 15 ou é 20? É tudo 20, prática 20, quali 20 Ah, então o corrido vai começar 9 e 20 então É, 9 e 20 Porque aí dá tempo do Rubens chegar, entendeu? Como é que tá com a praca de vídeo novo? Ruim, né? Então, o gráfico ficou legal Só que eu tenho que mexer alguma coisa ainda pra ficar O ajuste fino ainda no Discord Que eu não tive tempo de mexer Não, Paulo, no jogo você tá ali, rodando 100 quadros Tá do VR, né? O VR tá como 90 garretes Acho que ele trava em 90 FPS também Exato Eu vou olhar aqui Ah, o Senna entrou, né? O Senna O Senna fez 1,26, cara Isso é louco, é um absurdo É, mas o Senna tem competição agora que ele fez O cara que fez 1,25 Ele falou que o amigo dele é piloto, né? E aí fez pra ele Fez pra ele o setup Pede falar pra ele ver se ele entra aqui Eu tô até satisfeito com meus tempos Levando em conta que eu jogo no control Eu também só tô satisfeito com meus tempos Considerando que eu sou ruim Não tá de boa Ah, eu esqueci de adicionar essa foto na minha descrição também Ah? Esqueci de adicionar essa foto na minha descrição Ah, tá Ah, eu sou cego Tô velho Tenho reflexo Reflexo de dor Porra, tem uns pontos assim Eu tenho um ponto da placa Ali na preta Que são as plaquinhas, né? Pra frear Aí, vote meia, me esqueço Até agora, eu não sei se é na Se é na segunda placa Tipo, a primeira, a segunda placa Ou se é na... São quatro placas, né? Tipo assim, como se fosse Perto da segunda placa Da segunda Da penúltima placa Saca? Seu reflexo vai com lag É, e até agora eu não consegui decorar Porque não... Tipo, eu vejo, já fui Já foi Daí eu acabo, não sei se É na segunda Eu passo duas placas E daí eu vou frear Entendeu? Aí, teve uma que eu acho que eu quase batia Você, mas quase batia Até eu tô empilhando Entendeu? Porque eu fui frear na segunda Tipo, faltando na... Sendo na penúltima placa E aí, a minha ideia era assim Passei do lado da penúltima placa Freio, né? Aí, nossa Quando fui fazer isso aí Eu acho que eu pisei Meio lento Eu acho que na prática Só fui Só foi dar 100% de freio Na última placa Aí, meu amigo Aí eu atropelei, né? Ó, dá uma ajuda aí Eu vou jogar com o meu setup mesmo Quer ver? Ó, vamos lá Reis É... Não sei se vocês estão em volta rápida Quanto vocês deixaram de... A marcha lá A relação de marcha? Putz, agora não tem Está... Mas se você for mudar agora A tua relação de marcha Vai ter problema Porque todo o teu ponto de freada Vai ser o outro, entendeu? É, tua referência muda completamente Fala a quinta e a sexta, então Só pra ter uma ideia A minha está dando Eu acho que é 326 A sexta? A minha... Ah, não A quinta A quinta dá 326 Caralho A quinta é 321 Se não me engano É, mas... Porque eu estou com uma marcha Eu não sei se coloquei marcha mais longa Mais curta Daí eu ajudo aquilo ali Porque esse carro perde muito tempo trocando de marcha, né? Quanto menos marcha usar, melhor Isso Não entendi Quanto menos marcha usar, melhor É, porque você não adianta tentar colocar a sexta A do cara aqui, ó É 329 de quinta E 329 de sexta Ele colocou igual nas duas últimas marchas É, porque não faz diferença Ele poderia colocar a última marcha, mas... Ah, é? O 340, aquela coisa Pra pegar o vácuo, entendeu? Se ele é pegar o vácuo Ah, entendi Aí ele vai se dar bem Eu faria isso Mas é que no caso ele está fazendo setup pra... Pra quarta, né? 120 a primeira 174 a segunda Terceira 216 271 a quarta Não sei se eu coloco igual Bom, meu setup de... 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 Qualy e de corrida vai ser igual Só muda o combustível Menos Eu tinha ouvido o pneu, né? Hã? É, o pneu também O pneu qualy é o melhor mesmo pro qualy? Olha, na mão do Senna, é Ou o soft Meu melhor tempo foi de médio Pra você ter uma noção Sério? Por causa do equilíbrio, entendeu? Às vezes é porque o... O qualy, ele dá uma volta e já arregaça, né? Será que tem isso? Tem isso também É Você tem que ser do box bem de bolpa E tem que fazer uma volta perfeita, né? Não pode errar Ah, eu vou colocar soft pra ver Caramba, que coisa estranha Soft, eu achei que escorreu demais É? O que você achou, Jiraya? O que? O soft Então, o soft pra mim não fez diferença nenhuma Eu achei até pior, né? Mas agora eu tô com outra setup, entendeu? Então, pior que eu não sei o que é a resposta Eu achei que tá escorrendo muito o soft 120, 174, 276 A marcha final de vocês tá quanto mesmo? 326 a minha A quinta Eu acho que tá em 330, 340 a minha A sexta Vamos ver Eu vou mexer aqui na Na marcha do Do qualy Bom, já dei 8 voltas aqui com Turbo 90 Tá aguentando o motor 90? Caramba Já tá laranja Com quantas voltas? 8 Acho que foi 8 Acho que foi 8 É porque falta 3 no marcador de combustível Vou gastar 12 litros por volta A cena virando 1 em 28 de corrida Já tô virando 1 em 3 de 2 Tá bem, Chouce? Eu tô mexendo aqui na relação de marcha Pra deixar mais ou menos o que o cara deixou lá Porque eu vi que a minha quinta A minha quinta tá muito longa, mano A que eu fiz Muito longa 4 que essa é muito longa A minha quinta tá 292 Não, apesar que tá Oxi, agora não tem ali 90, você não sai do lugar A quinta tá 292 Não, muito curta É, então eu vou colocar 320 Olha, o problema é o seguinte É que toda vez que você troca de marcha Você perde um bom tempo Tipo assim, meio segundo Mais ou menos por troca de marcha Caramba É porque você pode Porque tem um ponto certinho Da troca perfeita de marcha Entendeu? Certo É que você vê que o velocímetro Não para de crescer a velocidade Mas se você trocar um pouco fora do tempo Ele para de pegar a velocidade Então você perde um 2, 3 décimos brincando Aí o que acontece? Cada vez que você tem uma troca de marcha Por exemplo, às vezes eu tava lá 300 Tipo assim 310 Aí colocava a sexta Caia para 290 290, 300 e pouquinho Uma coisa assim Perdia uns 10, 12 quilômetros Nessa troca Então, se você acertar o tempo de troca Que é bem difícil Você perde uns 5 quilômetros por hora E aí não vale a pena Por isso que vale mais a pena Esticar a marcha Entendeu? A quinta você deixou quanto mesmo? 300, hein? 326 Certo E a sexta? E a sexta eu coloquei 340 Porque daí é para pegar vácuo Economizar gasolina Alguma coisa do tipo Entendi É, já tá com 10 voltas E o motor não estourou ainda não Tá louco? Que história, né? Se não estourar vai dar para riscar aí Pronto A relação de marcha está ok A relação de marcha para corrida e para hot lap é a mesma? Você até pode Na verdade você pode socar mais o turbo, entendeu? E aí sim você usa a sexta 100 e cento e cento e cento e cento e Estou tentando chegar ao 120 na primeira marcha que o cara fez aqui Não sei o que ele fez aqui, mas Estou tentando aqui Está chegando a 125 só É que tem a final Você tem dois pontos para mexer As marchas individualmente E a final Daí Só que o ruim é que se você mexer na final Você tem que regular todas as outras marchas Aí é pesadelo, entendeu? Deixa eu ver aqui se eu acerto a primeira 126 Caceta Vamos ver 139 Nossa Bom, eu vou deixar a próxima então Então em vez de ser 120 Vou deixar 125 Acho que não dá tanta diferença Parece que eu tinha conseguido Na verdade a do hot lap eu consegui Agora a do race eu não estou conseguindo Não sei o que eu fiz aqui Se eu diminuir uma Ele não chega ao valor Se eu tirar aquela de todas 126 173 Ah, vai ser assim mesmo 16 Então Completei 11 voltas e não estourou o motor 90% 90% 90% Uau 140 litros até Acabar 140 litros 90% de turbo Mas também grita pra caramba Ficou vermelhão ou como ficou? Ficou Normal Valeu 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 Mas o laranja Eu vou precisar 90% É que eu coloquei o dano no carro Então aquela opção que eu mexi valeu Eu coloquei 15 Valeu então Eu vou falar Eu vou deixar Agora é valendo a prática Eu vou deixar o Wolf andar de turbo Turbão De turbão Porque daí eu tenho desculpa Eu tenho desculpa Que só me passou por causa do motor que é mais forte Tem que ter uma desculpa né Muserável é um gênio Muserável é um gênio Mas eu com o turbo Estou mais lento que você sem Não entendo nada Ah mas aí pega a turbo ali Pega a vaca ali Tchau tchau Girar Não é DRS bicho Só uma reta né Ah mas aí freia Ah se vai frear Vai frear que nem eu ali Pusei no freio ali Meu carro puxou pra esquerda Pra linha ali Meu Deus do céu Beleza Agora o texto está Quase Eu também vou testar Quase só por curiosidade Ah daí O foda é que O carro fica daí leve Daí Tem que frear mais dentro É Tem que frear mais dentro Até achar Puta que merda Bom A relação de marcha já está ok Aqui Já deixei no jeito Vamos ver agora Meu Deus do céu Eu devia ter colocado em 100% Pra Pra qual Ah tá Então 90% na corrida dá Que você falou né Isso Pra mim Deu né Agora pra você Eu não sei Vamos ver Não responsabilizo Hum Deixa eu mexer Nesse estorbo aí É que engraçado Você falou Onde você viu Que ficou amarelo Eu não sei É a hora que faz A hora que tem isso Marcador de dano do carro Tem que ativar no menu do contentment O meu só fica o vermelhinho Ele só pisca em vermelho Assim ó De normal Então é assim mesmo Só que quando vai estragando Vai piscando amarelo e vermelho Ao mesmo tempo Ah tá Porque pisca entre branco e vermelho Não é E se piscar só vermelho Aí o motor já era Então O meu pisca tudo em vermelho Mas eu vou testar aqui de novo Não Mas volta pro branco Não volta Deixa eu testar É que eu peguei bem pouco Esse carro aqui Nessa pista Eu não lembro da outra vez Que eu joguei Você acha que é bom Colocar a pressão do pneu Você deixou Vocês deixaram quanto? 20? Na corrida? Ah eu deixei aquela pressão Que tava lá 20 na frente Mas ele Era 18 Atrás Isso aí Ele esquenta legal? Olha pra mim sim 15 Você acha que é pouco? Eu não sei Eu acho É nova não Moderna Pelo menos Na verdade Eles tentam fazer De tudo Pra baixar mais ainda A pressão Porque quanto mais Vai andando o carro Mais vai aumentando A pressão Entendeu? Automático Na esquenta Isso Então Nossa O carro é totalmente O outro Cara Morrendo Puxa pra esquerda Vocês configuraram o pitch estratégico? Estratégico? Tem que configurar Ainda não Bem lembradinho Eu coloquei 121 litros Médio Pra Eu vou parar na volta 11 Caramba Caramba 1.31 O carro fez 1.87 Bem abaixo Bom Acho que na prática É melhor usar a configuração de corrida Pra testar mesmo Pra ver se o carro tá bom Vamos ver Eu vou dar 3 voltas Com 15 de pressão E aí O que que eu faço? Eu aumento a pressão Não Já vou testar com a pressão Aquela maior lá Pra ver Pra corrida Deixa eu ver quanto ele deixou Eu vou configurar o pit stop Ele deixou na frente 20 Direita 19 Esquerda Atrás 17 18 Meu Acho que Nossa Deixou muita pressão na frente Muita? Eu vou deixar tudo 17 Pra corrida? Pra corrida? É Pra corrida Vou colocar tudo 17 Vamos ver o que que vai dar Eu vou fazer o teste aqui Não sei se eu coloco pneu Maceio ou médio na parada Ah, e lembrando que tem que configurar o pneu também na parada, né? Senão vai as pressão tudo errada Não entendi Tem que arrumar a pressão do pneu na parada Tem que arrumar a pressão do pneu na parada O pit stop também Senão vai tudo errado É É Cuidado Nossa, passei Passei direto Ai, desculpa Alguém passou Alguém rodou comigo Ai, eu dei um toquezinho no amiguinho ali Ficou meio estreito Nossa, parece que a minha quarta tá muito longa Tá muito longa as marchas aqui A quarta demora muito pra encher Tem que encher rápido todas as marchas Não é? Seu mais possível, né? O mais próximo possível Olha a quinta, meu Ah, não Mas peraí Deixa eu ver uma coisa Nossa Ah, que ótimo Para a corrida Para a corrida você vai com 90, então Eu vou riscar Vai com 80 Para muito perigo Porque vai do jeito de guia também, né? Porque vai do jeito de guia também, né? Eu fiz alguma coisa aqui Que o carro ficou Ficou muito arisco O que que eu fiz? Ó, tem três vagas só, mano Três vagas só Ou quatro Ou quatro É, um saiu Então tem quatro Vou descer todas as marchas aqui É, um saiu um um e Tem 11 minutos para me adaptar ao carro Bem bom Ô filho, você Na quinta marcha você forçou ela? Tipo, você mudava para sexta? Nesse teste do motor aí 90 De turbo? Tão me ouvindo? É o torre Então, a minha... deixa eu ver se é por causa disso Coloquei turbo 100% A minha quinta está demorando para carregar Para encher Depende de como você sai da conta, né? A terceira está beleza, a quarta... A quinta... A quinta... A quinta... A quinta está terminada Certo? Certo... 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 Estou correando amanhã Eu parei na... Na... Putz... Grilo... A quinta... 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 Eu com quanto de turbo? Deixa eu ver, 90? A sua quinta configuração de corrida está enchendo rápido ou demora um pouco? Deu 315 de reta a minha configuração de corrida. A de corrida só deu quanto na de corrida, na reta? Não, acho que é 320, acho. Mas quanto de turbo? 80. A sua quinta está até quanto? 320? Não, a quinta está 326 de final. Então, e por que será que a minha não está enchendo rápido? Asa? Pode ser. Ahn... Você falou que está com quanto? 1,1? Estou com 2,2 agora. Mas o carro não está muito arido, não? Explodiu o motor. Explodiu? Explodiu. Eu estava fazendo vale. Quantas voltas? Boa pergunta. Boa pergunta. Deixa eu ver. Eu estou com medo de usar aquela porcentagem lá. Ah, era o 7,8. Boa pergunta. Vamos ver. Vamos ver. Não dá para saber aqui, não? No automobilista, você clicava no teu carro e daí você via quantas voltas você E aí sim. Entendeu? Caramba, eu fiz 1,28. Fiz 1,21? Porra! 1,28 que eu estou falando. Ah, tá. Quem fez 1,28? Quem fez 1,28? Quem fez 1,28? Você? Não sei. É você? Estou marcando aqui 1,28.3. Ah, tá. Ah, é só para o quanto? Estou virando quanto, Fernando? Eu não fiz o teste ainda. Ooooooh! Mas eu estou testando a minha quinta marcha aqui. Ela não está enchendo bem. Esse 1,28 que eu puxei. O meu aqui foi. Ah, tá. Eu estou com 80% de turbo aqui. Configuração de corrida né? Corrida, quase pode usar 100. Olha, configuração de corrida uma vez para o outro vai dar de reta. 300... Nossa, deu menos agora. Por que que deu menos? Eu tirei a asa traseira e deu menos na reta? Dá para explicar isso? Não. Aí... Meu, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reduzir a marcha. Vamos ver. Configuração de corrida, certo? Vou reduzir. Então, em 326 eu vou colocar 304 logo. 304? 14? Não, 304. 326. Não sei. Puta, tem dois minutos só. Puta que pariu. Fala. 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 O coisinho está na minha frente aqui. Não deu para desviar. Ah. Ah, ele pegou a Lotus. A Lotus real mesmo. A preta. Ah, deixa eu aumentar o volume do jogo aqui. Está muito baixo. Vamos ver se fica melhor agora. Ai, ai. Ah, para a senhora. Vamos começar com a Aline. O importante é meu carro não rodar na chicane aqui. Tá bom. Porque antes estava rodando. Com a configuração desse cara lá. Vamos ver se enche mais agora a quinta. Não estou perdendo. Ah, agora sim, mano. Agora a quinta está bonita. Vamos ver se minha configuração de corrida vai estar boa agora. Eu vou morar. Timovesion. 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 Amém. E o último teste. Estou bem no ponto de volta. A configuração de corrida ou a relação de marcha eu estou perdida. Melhorou um pouco. Tem 17 pessoas. 3 vagas livres. Não tem 22 vagas. Ah então não tem espaço. Para todo mundo. Deixa eu testar o quali aqui. Configuração de quali. Notícia do Rubinho? Hã? Notícia do Rubinho? Ou nada? Ele vai chegar... Que horas são agora? Nove... É então. Já... Ele falou que umas 21h15 ele ia chegar. Ele vai pegar o quali se ele chegar no horário que ele falou mesmo. Deixa eu testar com... Deixa eu ver. Ah não dá para sair com o carro. Ah dá. Vamos lá. Deixa eu ver a galera aqui no servidor. Deixa eu dar uma ré aqui. É isso aí pessoal. Vamos começar aqui. QualiLotus98T. Servidor cheio. Vamos dar um visual aqui na galera. Manda um oi aí. Alô pessoal. Que desgraça essa faca. Vamos ver os carros. Ah só porque eu ia mostrar para a galera aí o carro. Mostra o carrão ali do Offering. Do MacDive. Deixa eu ver. Dando um visual aqui no VR. VR. Mas deu para pegar a galera aí no pit lane. Vai para o quali de que Jirai? Soft ou quali? Vou arriscar de... Pneu... De quali mesmo? De quali mesmo. É eu também. Eu vou dar umas... É 20 minutos né. Dá para brincar. Dá para fazer... É dá para tentar fazer... Puta. Sabe o que? Combustivo eu vou deixar para quatro voltas. Eu vou de macio agora. Depois eu vou para quatro. A minha estratégia seria o seguinte. Teoricamente está emborrachando a pista. Não sei se aqui está liberado para emborrachar. Aí mais para... Mais emborrachado vai ficar mais para frente né. Então... Mais borracha lá não. Teneiro adequado. Mas... Boa sorte a todo mundo aí. Vamos que vamos. Nossa senhora. Faz uma fila. Olha você está com a McLaren ou? É... Mas não está com a McLaren. Todo mundo queria ir. Esse ou a Lodas Preta? No... ele está com a McLaren. Nossa. O cara errou a... A T-Chicane aqui. Quase eu erri. Ele está com a McLaren. Ele está com a McLaren. Um cara de... Notas Preto aí você vai procurar. Lodas Preta aí você vai procurar o meu negócio. Olha. Lola a McLaren. Ah, alguém bateu em mim aqui, eu fiquei de volta à cabeça Puta que pariu, velho Eu voltei pro box do nada Sozinho, mano Isso que é foda, né? Alguém bate em você, você já perde tempo aí, ó Puta que pariu, velho Olha lá Viu? Alguém bateu na minha traseira, que eu nem sei quem foi Não, foi um cara de Lotus preta que tá fazendo isso Tá batendo em todo mundo, o cara tá de chitagem, que o cara arrancou do Peter e já procedeu Ah, ele passou aqui com o Fernando É sério? Aham, ó, tá vendo? Aí os caras estão querendo quitar o cara, que é o próximo cara que tá trapaceando É um Lotus preto, tanto de Deus Alguém comentou aí? É que eu não sei se foi acidente, eu não deu pra ver Ah, não, foi, o cara saiu do pitlane e o cara saiu assim E já saiu atropelando uma galera, inclusive a mim Ué, o que que tá acontecendo, meu? Eu tô voltando pro box do nada Sozinho Olha, o Hatter aí, ó, falando aí, ó O Senna, né? O Senna também viu Quem que é o cara? É... É um outro cara que tá com o Lotus O Lotus A добавce do cara Olha aí, fairies Deixa eu ver aqui Suposta... Deixa eu ver quem que tá O Fernando restarta a sessão de Colling ou não restarta porque ele já fez eu tô procurando o cara aqui eu acho que ele tá saiu o cara é que eu tô vendo aqui ele já saiu e ele baneu assim como eu não jogo é difícil jogar esse servidor então deixei para ele cuidar aí então porque assim ele sempre me falava ó tem um cara hack não sei o que eu falei meu eu sei que joga direto você não quer tomar conta ou só faltava né vi um hacker aqui estragar nossa brincadeira e eu já já conheço aquele cara também eita passei da curva e quer passar passa aí eu achei estranho meu porque assim eu olhei e não tinha nada de repente alguém bateu em mim do nada ele sai ele é muito rápido é isso nossa o carro do cara pega ali uns 400 por hora em três segundos é brincadeira né tem cheater até na corrida o início aqui do quali e você errou né E aí eu vou tentar fazer na sua frente o nosso seu carro direto tá muito rápido em tá bom sair e é o meu tá em 100 também o acelerador tá dando sim por cento bom deixa depois de passar não vai se concentrar aqui você chega para a quinta marcha aqui claro que sim a sexta não mas eu acho que o motor não vai levantar muito tempo assim o cara o mundo me deixou passar o bando no meu traseiro a não erra não não erra não não erra não aí quase errei eu preciso ajeitar minha quinta tá demorando para encher ah não alguém saiu da pista e entrou na minha frente puta que pariu o tal de rafael beleza errou a curva entrou na minha frente eu tive que frear um pouco nunca errar ó 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 Vamos lá Lotus 98T É, eu vou fazer um pouco Eu acho que eu ia fazer um 1.30 Se não fosse o cara entrar na frente O Senna falou que esse cara tem várias contas Então ele banha e o cara entra com outra Cara idiota né Pra que o cara entra pra zoar o servidor Ele é gente doente Rodei Eu decimaxei errada Vou descer a quinta 318 Uau Fizeram 1.29 1.30 O Senna está parado, então deve estar vendo se o cara está aí O cara com o Roboto foi 87 Esse carro parece que não aceita redução de marcha brusca né Eu coloquei terceira pra segunda, o carro rodou Tem que deixar fluir na curva Tchau 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 Nossa, estou fazendo a volta limpa agora sem ter ninguém na frente Enrosquei aqui na zebra da curva, a roda ficou presa Estou me ouvindo? Beleza Naquela curva, eu não sei se é a Ascari, eu não lembro se é esse nome Antes da retona lá Eu não consigo fazer de pé embaixo com esse carro Não dá mesmo? Não dá Ah, tá Tem que segurar para ir lá o carro Tem que segurar o carro, aí Quando chega na parte do miolo da curva, você tem que embalar Eu tive que mudar um pouco a relação aqui do carro A relação de marcha do carro por causa do turbo Aí eu estou segurando para a terceira, turbando e quarta, quinta e seja o que Deus quiser Olha, tem um cara querendo sacanear aí Querendo votar Esse Miguel acha ele e joga com a gente direto Ele está pedindo voto de alguém, para quitar alguém Ah, ele está pedindo para reunir o servidor Ah, tá Aqui não, né Já está com quanto tempo? Cinco minutos? É você que está na perna aqui É Deixa eu passar o espaço Agora que você está mais rápido Vou pegar seu vá Putz, você passou aqui no foguete Já não dá mais Ah, caramba, escapei Cadê o Rubens? Já deu Passou do horário já, né Ele deve ter se atrasado Apesar que ele falou que ia tentar chegar Às nove e quinze, né Não deu certeza Não dá mais Ah, é demais Ah, é demais Sete minutos Por que ele pediu pra restartar Se tem sete minutos ainda, né? Tem bastante tempo, falei Nossa, os caras bateram na minha frente E o outro parou aqui Puta, perdi a volta Mas eu preciso mexer na quinta marcha De novo Quatorze Nossa, eu já caí pra quinta Se você caiu pra quinta Eu tô em sexta ainda Ah, o Rubens entrou Só pode falar no homem aí Boa, garoto Vai pegar o coalho ainda Agora o Adrian Eu não sei se ele tinha arrumado O mouse lá Ele falou que ia dar um jeito Sabe o Adrian? É A gente ia arrumar o mouse pra ele Mas ele falou que ia pegar com um amigo Ele entrou no servidor Porque o nome dele tava, né? Não hoje Quer dizer, hoje mais cedo, né? Aí eu mandei mensagem pra ver Se ele ia conseguir correr Ele falou que tinha que configurar Não sei o que Cadê o Rubens? O Rubens já joga Lotus Muito tempo Acho que ele sabe Todo esquema do carro Vamos, quinta marcha Acelera Eu vi o Senna parada ali Não sei se isso é bom Apesar que ele deve estar Vendo se não tem nenhum BO, né? Se não tem ninguém zoando Você lembra o nome do cara? Não Ele deve entrar com vários, então Ah, eu tô feliz da vida Pelo menos O carro tá estável Qual foi o seu tempo? Eu tô 1,27 1,27 1,27 1,27 É Não dá tempo Oh, me dá o seu setup aí Agora não dá tempo Ai, quase bati no Uber Ah, não dá tempo Eu esqueci de pegar Porque você falou que eu tava ajeitando, né? É, mas também Às vezes O seu jeito É diferente do meu Mas não sei Mas caramba 1,27 Você tá ninja Tô virando muito alto Não Ah, ninja Falta de capacidade Não é a toro que o nome dele é espetacular geral, hein? Ah, eu não consigo baixar do T3, mano? Eu já fiz um 31 aqui uma vez Porque eu entrei rápido assim Mas não lembro que configuração eu usei Deixa eu ver como que tá as coisas É, acabou uma última volta Vamos ver quantos temos online Temos 19 19 players Caramba, hein? O Rubens entrou na medida Apesar que tá pra 22 vagues Então tá beleza Eu vou arriscar sem Do nada aqui o O hot lap daquele cara lá Eu vou tentar fazer de tudo Pra não rodar na curva Porque com o 133 eu não consigo baixar Né? Não custa nada arriscar Mais uma Mas a relação de marcha do cara tá muito bruta Eu não vou nem fazer essa curva aqui Eu vou passar direto Vou abrir na outra Nossa, nem comparação o carro do cara com o meu Só que ele é muito arisco, né? Aham Eu vou tentar frear mais na curva Pra entrar mais suave Pra controlar esse carro é muito difícil Com essa setup dele É, eu acho que vai todo mundo bater O Senna vai escapar E vai todo mundo bater aí Na primeira curva? Nossa, agora Na primeira volta Vé, é garantido Eu tô pensando Passar lá na primeira curva de propósito Pra não bater Então, mas aí você tem que parar o carro Na saída lá da área Então, mas é melhor do que bater, né? Ah, não Vai entrar uma pessoa na minha frente agora Por favor Ah, não O carro virou, meu Você acredita? O carro virou na curva Puta que pariu Meu, como que o cara joga com esse setup, meu? Puta que pariu Tipo assim, na hora Na reta Você já sente que o carro dele voa Na reta não, né? Qualquer... Na reta não Você já sente Se tem uma coisa que o carro dele não voa É na reta Ah, você acha que não foi? Ah, só 300 e pouco Mais na curva E assim Não é problema de asa, entendeu? Porque o carro é ágil É ágil, entendeu? Isso é suspensão Decidiram estratégia de pneus Ah, eu acho que eu vou de médio no primeiro extint mesmo Eu também E aí se render Ah, eu tô achando que eu vou de médio, médio Ó, o servidor tem 21 21 pessoas online Show, né? Show Vai dar a casa cheia Mais uma Tem uma vaga livre Nossa, meu ping tá 200 Eita Caramba E só tá subindo Será que bugou? Não sei Acabou o tempo Brinca não Você saiu do server? Não Vou ter que dar uma olhada Pra ver se o Windows tá atualizando aqui Sem a permissão Puta que par... Vai começar agora Cena fez 1,27 Olha o Léo, mano O Jiraiya tá 1,27 Você é ninja Espetacular Jiraiya O que vai? Aparentemente vou dar bem quinto O Rubens acho que não conseguiu O Rubens não conseguiu dar a volta total Olha o servidor lotou 22 pessoas Eu nunca joguei nesse servidor com 22 Espero que não trave Espero que não trave Acho que não trava não Servidor da AWS Então Estão preparados para o boliche? Ai Sinceramente Que porra Ai, ó Já deu 121 litros Deu 9 voltas Que porra foi essa? Será que é porque o turbo Tava no alto? Pode Possivelmente 100% Será que por isso que ele fez o cálculo errado? Caceta, meu Olha lá Olha lá no litro lá Tava 125 litros Dava 11 voltas Certo? Uhum Mas beleza Eu vou deixar o Porque eu não vou andar com o turbo no 100% O negócio vai chegar, galera Vai chegar No final da corrida 130 litros Vou correr com 130 litros 130 litros Eu acho que é pouco, hein? Para 11 voltas Você está com quantos Estou com Estava 125 litros Dava 11 voltas Certinho Agora eu não me lembro Quanto é de turbo que você está? Estava com 860 Eu não lembro Pode ser que chegue Mas se for com 80 É por isso que você não pega a velocidade A gente está andando com 80 de turbo Você está andando com 60 Está tomando aí um Não, não Mas no race Então A gente está com o turbo 80 O ovo está com 90 No race? É Ó Casa cheia, hein? 22 players Da hora Bom Se tem 30 segundos Para colocar Mais turbo E colocar 140 5 litros Um pouco mais O ovo aqui Do meu lado esquerdo Aí o Leo Vai largar em segunda Ele Falou que estava com dificuldade Ele estava escondendo O jogo Não Estava Eu aprendi agora Com vocês Estou escondendo Na frente Nossa O cara parou Na minha frente Foi terminado Ah, já bateram em mim Já bateram em mim Já Eu não aguento Começo a rir Ah, o que tem que começar essa corrida Na moral Ah, na moral, cara Na moral, na moral Cara, por que ele está Aí eu fui lá para a última Quase Ah, eu estou Eu estou Não O que aconteceu? Ah, os caras fizeram polícia Com mim Ah, não Ah, jogaram para a ponta também Ah, que isso O cara errou e bateu na sua traseira Eu vi aqui O Foi o Rubens Renicia 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 Tá 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 Renicia Ah Meu Meu Vai Vai Fernanda Renicia E Tipo assim Os caras que estão batendo Mandam embora Os caras não podem fazer isso De uma vez Como diz Parece que toda corrida Tem que ter Como que é Aquela coisa do chocolate Chocolate Lembra como que era Café com leite Ah Aí os caras Tem uma noção Pô, eu tenho largado Também Os dois aqui da frente Largaram bem O O O O Largou bem Quando eu vi Eu estava tomando porrada Em todo mundo Agora sem choro O cara falou que saiu De P-22 Para Para o que? Para P-4 Com certeza Desse jeito aí É maravilhoso Agora Agora sem choro Vamos lá Sem choro Sem choro Girando Sem choro Senna Eu estava em quarto Chorando Chorando Puta Agora bateria em mim Agora fudeu Puta que pariu Agora eu tomei no cu Eu tomei na asa Eu estou em décimo terceiro Com a asa traseira Fudida Vai reiniciar de novo Reinicia Se quiser Mas vai ter jeito Que vai sair Deixa eu ver Tem muita gente Batendo O cara com turbo 100 aqui Do meu lado O maluco Cadê o amarelo aqui Ah o maluco do amarelo Ah não é O Senna Ó É o cara que está com turbo 100 Porque o jeito que ele passou por mim Mas ele largou bem Ele largou na frente Mas eu acho que é um outro cara Que está atrás Isso, isso É outro cara que está atrás Que está com turbo 100 O amarelo Acho que ele é o terceiro Atrás de você Isso, isso Vamos ver se o motor dele dá conta Tomara que não Olha as minhas marquinhas Aqui na pista Que já está ficando Emborrachada Que daqui a pouco Eu vou fazer o winning Vai, seja o que Deus quiser Agora Eu já coloquei o teclado longe Aqui para não tocar Ninguém Tem gente que não estava Conseguindo largar Eu acho que agora Vamos conseguir Vai ter que seguir Vai ter que seguir Agora não dá para reiniciar mais Bater em mim Nossa, mano Alguém bateu na minha lateral Os cara é foda Bate demais Meu Deus do céu Você viu eu com a direção ao contrário Eu estava ao contrário Na pista Se reiniciar de novo O pessoal vai sair Eu acho que sai Eu sou ruim mesmo Estamos reiniciando Para o meu cara Não, por causa de nós Meu, eu fiquei ao contrário E dois carros bateu em mim Não é verdade? Não, não é verdade? Não Estamos reiniciando Não, não é verdade? Se quiserem sair É para outra gente Eu estou com a asa da frente Eu estou com a asa da frente Fodida Não, reiniciando Não, não Senão a gente Já está tarde Já A gente começou já tarde A corrida Bora, vamos lá Então Correto Meu carro não está fazendo curva Como é que eu não consegui? Nossa, olha Agora eu posso ficar aqui Não, não tem Eu fiquei ao contrário E dois carros bateu de frente Meu Já tem uma caralhada De gente no box Já Mas não bota não Mesmo passivo direto Não, o foda é a gente ter descobrido Como que o carro está freando Na freada, né? Caralho Meu carro está ruim de curva Acho que é porque Está o bico fudido, né? A estratégia do pitch Eu preciso colocar Para cobrir os danos, né? Sobado Alguém saiu ileso Na primeira volta? Oceano Aí eu saio colocado O meu bico está fudido, mano Minha curva está horrível aqui Ó, tem carro com rodagem Na saída das duas curvas à direita Antes do túnel Ai, rodei Quase Nossa, quebrou o oitavo Que dico, mano Alguém pediu votação Para reiniciar Fazer assim Para na próxima corrida Atira dano Aí pelo menos Pela maneira Ele sabe que o carro Não vai ficar estragado Ah, tá Eu vou tirar o dano Na próxima, então Deixar sem danos, né? Isso Se você rodar A rodar Bater no caso É Nossa, o carro Pega um big test Aqui a posição Nossa, meu carro Está muito ruim De curva Eu tenho que virar A direção Três vezes mais Puta que pariu Teve muita batida Sai louco Nossa, tem um carro ao contrário Aqui, o alemão Simulador Simulador de carro Batida Alguém saiu da pista Aqui Tem, acho Beleza, subi passeio Estou melhorando Corrida em Mousa Lotus 98T Esse carro aqui É de 1980 É quanto? 86 Será? Não lembro Quatro voltas E aí Estão correndo Com 90% De turbo Não O meu carro O meu carro não passa dos 310 na reta Você acredita? Não sei o que eu fiz aqui Acho que é por causa das batidas Provável Possivelmente 310 Ele está dando de reta Estou em nono O de você está dando quanto de reta? Ainda não 320 320 Puta que pariu Eu já me acostumei a correr com o carro assim Com o bico fodido É só virar mais a direção Nossa, a Ferrari saiu Que bonita Que foi pra Brita Eu vou preparar aqui o reparo do carro Eu coloco aqui a setinha pro lado No volante Aí ele aparece o menu do pitch Reparo A asa O motor E a suspensão Eu vou reparar logo tudo Deixa eu ver como que está o pneu O pneu está inteiro ainda Médio, médio Vai que inteiro Alguém rodando a chicane bonita aqui Parece o carro do Jiraya Mesma equipe Quem que é o piloto da sua equipe? Não sei Como não, cara? É um carro na aranha e verde aqui É só a equipe? Como é esse que é o piloto? Pênalti de 20 segundos De ficar parado Meu Deus Quem, você? Nossa, dois carros rodaram na minha frente Ah, não Mano, aí é foda Eu passo por você agora Você viu? O cara deu o cavalinho de pau na minha frente, velho E olha o tanto de carro vindo atrás, velho Eu até perdi a noção dos carros atrás Rodou de novo, cara Nossa Você viu o tanto de carro que te passou? Meu, eu estava sem noção Eu tive mais 20 segundos de pênalti Você passou direto na curva? Cortei as quatro condições um pouquinho Ah, não, cara Parece um segundo Acabou uma corrida É nada, filho Eu saí lá de trás Olha onde eu estou Que posição você está hoje, velho? Estou em terceiro Ó Ah, não, não, não Rodei, mano Nossa, agora vai bater uns 40 carros atrás Puta que pariu, velho Rodei na sexta volta Eu acho que eu vacilei Eu reduzi errado Eu fui para a nona Eu estava em sexta Os carros passaram por mim Que não deu nem graça É foda, mas esse carro aqui Você perde a atenção É um abraço 80% de turbo Eu estou vendo muita gente Saindo da pista, mano Será que é o que isso aí? Pneu? Não, não é o pneu não É nem que isso mesmo De manter o carro na pista Porque controle Controle de tração está ativo Não sei o que pode ser É, cara, não, deixa passar Olha, outro carro na frente Que saiu também E o Senna está muito na frente? Ah, ele está duas lindas na frente Nossa, olha E aí, será que vai dar para riscar o soft? Por enquanto, sete voltas Comeu uns Uns 10% só de pneu E aí, será que vai dar para riscar o mesmo? Maluca, a Ferrari tá rodando pra caramba aqui Você tá com 90 de turbo ou...? Tô, é... Achei os lápis pra ele não acordar Não vou nem arriscar pra não rodar de novo, porque meu... Meu carro já tá tudo lascado Passa aí Não vou nem brigar, tá mais rápido que eu Pode passar Eu não tô conseguindo ativar o DRS Sabe que eu também não Nossa, cara, tá bem Dá espaço, dá espaço, dá espaço Tô na disputa boa com a Ferrari aqui Poxa, eu vi o cara saindo fora do guard-rail mesmo Será que é lag? Espero que não seja um cheater Eu sei que tá com um cara que tem muito lag na frente É, deve ser lag Já estou em onda Já estou em onda do Fernando agora Hã? Você já parou, Fernando? Não, vou parar na 11 Já parou? Não Opa, saiu da curva e vai pagar a punição Não Eu passei a Ferrari, aí a Ferrari foi e me passou E aí quando eu tava pra passar ele, acho que se apavorou e passou reto na curva Normal Olha, você tá atrás de mim Olha, 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 olha Mais uma posição, uma e tal Ai, não bora filha da puta Essa relargada você não teve choque não ou Gerard? Teve, claro que sim Teve O cara tá batendo de propósito Qual o nome? Ah, agora o cara já pulou fora do servidor É o quê? O cara já saiu do servidor O cara vem na contramão batendo nos caras Putz Bateu em você? Nossa, bateu três vezes E bateu no outro carinha lá também Vou parar no box agora Não, 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 não Nossa, quase meu carro saiu Deu um drift agora É porque esse carro quando ele roda, mano, é uma desgraça Ah, você tá atrás de mim Dá uma olhada no espelho aí, vai O McLaren tá bonito aqui Olha, visual Depois eu vou te mandar esse vídeo aqui Nossa, tem uma Ferrari doida aqui na frente Só no retrovisor do ovo Eu vou parar na outra volta Vou parar nessa não Ah, não Já que é assim Acredito Ainda bem que não tem limite de boxe, né? A corrida de Fórmula 1 eu entrei com muita velocidade Eu não consegui frear Olha se eu fosse meu pit Caramba Pit stop Vixe, Mari Olha a lerdeza pra arrumar o carro, velho Puta que pariu Nossa, eu errei meu pit Caramba Meu carro tem muito dano, meu Meu carro tá com muito dano 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 Você errou a parada? Meu carro tá com muito dano O reparo O meu nem meiou a barrinha de reparo ainda Olha meu, puta que pariu, acabou a corrida pra mim Pra mim também Travou, não é que travou, é que tá muito lento mano, olha isso Nossa mano, tá aí Houve um nerd parando atrás de mim Ele tava com muito dano no meu carro Nossa senhora, isso é louco Eu acho que vou ficar sem gasolina Essa desgraça aqui O meu barrinho travou É, a minha lá parece que travou, mas depois foi É, você ficou ainda no bop? Demorou mais de 10 segundos ainda Meu Deus Eu saí junto com o carro aqui ainda Eu não ergo assim na minha frente Oxe, não entendi nada O cara foi pra um lado aqui Deixa eu passar, pelo amor de Deus A Minardi aqui na minha frente Aqui tá... Tá complicada aqui Eu tô até medo de passar ele E ele bater Vai, 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 vai Agora vai Saiu do boxe? Saiu atrás do Leonardo Saiu atrás do Leonardo E para o momento É Vou ver se eu te dou um trabalho aí Então eu fiquei intercalando o turbo entre 90 e 80 Você jogou só com 90? Você jogou só com 90 de turbo? Só com 90 É o copinho aqui na frente? É Eu não consigo correr agora Vamos 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 Eu tô fugindo O Ojiraya tá em sexto, né? É, o cara me desgraçou lá O cara me rodou Ai, 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 ai Passei da curva Quase passei Da chicane Nossa, friei no... No limite O que você fez? O cara me mata Ai, meu bem O que você fez? O cara... O que você fez? O cara me mata O cara me mata O cara me mata Nossa senhora Que porrinho horroroso Na moral, você tem que começar a colocar... Só deixar a cara que tem tempo bom pra andar, entendeu? Pegar esses caras que não saem de andar, que vingam de alto Você tem que mandar embora, bicho Não tem como... Não tem como correr com esses caras, bicho Eu estou falando de fora da... Olha, um louco kill ali, né? Eu pelo menos, por enquanto Todo mundo deu passagem assim Quando eu tava mais rápido, né? Eu tive essa sorte Mas na largada, tirando a zica Da largada, né? Eu por enquanto na pista aqui Ninguém bateu em mim Eu passei de boa Eu tô uns 30 segundos atrás de você É, mas você vai passar Porque na reta meu carro não... Não passa dos 230... Mas é 30 segundos! Ai... Puta que pariu, véi... Rodei Agora talvez eu alcance Não, mesmo assim, tá mais de 30 segundos O cara saiu, eu saí junto com ele Vai Minardi, vai Minardi Ah, 5 segundos De punição De ficar pro carro parado Você tomou quanto? 30? Aquela vez? 40 40, puta que pariu Ah, provavelmente você saiu duas vezes então, não foi? Porque se você sai uma ele... Não, porque não respeitei, né? Ah, tá Acelerei um pouquinho sem querer Acelerar O que é isso? Foi o Rubens mesmo que me jogou para fora? Foi Nossa, meu Deus Foi o Rubens mesmo Mas é o Rubens mesmo Eu já Eu tenho a camisa de costas Super Super alto Estava bem por fora Não, cara Eu queria ficar na minha traseira Não tinha ultrapassada não Parece a educação Não Não sei porque começou a demorar para encher a quarta O turbo Ah, não tinha um campeonato no mês da hora Não, não Acabou com o meu carro Dezesseis Dezesseis voltas já Passar rápido Rato do polvo Foi do sofrido Meu Deus É Quatro relargadas Três Sei lá Eu queria não Só treinar Pegar o jeito do carro Não é nada Eu sou ruim mesmo Ah, nada mesmo Nada mesmo Eu mesmo Peguei a Comecei a pegar o O ponto de frenagem De jeito de entrar na Na chicane Vamos embora Eu só queria que meu carro fosse um pouco mais rápido de reto Vocês estão fazendo... Qual o tempo da volta de vocês aí? A minha tá alta 1,37 a minha Muito alta Os caras aí querem Sei lá Os caras aí querem Os caras querem fazer Olha o Senna pedindo pra... O que o Senna tá pedindo? Não sei Ele quicou alguém aí Eu vi algum... Quer quicar? Não Acho que o cara já foi quicado Deu blacklist pro cara Eu acho que ele nem conseguiu entrar no servidor Mas era brasileiro Que era um tal de LOL Sei lá Tá curando pelo errado Ó... Meu carro chega a 217 na reta 317 317 é bom O seu dá quanto? 26? 30? 325... 26 Mas eu peguei... Peguei barco aqui Não tem limite de ficar bem melhor Eu tava pertinho no segundo colocado E tava 2 segundos... Opa... Aí vem o cara lá pra filmar um monte de vezes Olha, o Rubens me passou lá no box, ele tá em quarto mesmo Rubens tá em quarto Porque eu não vi ele na pista, então ele me passou no box Também fiquei 40 segundos Reparando o carro E fala pra você, viu Tanto de batida que eu tive Tipo assim, lógico, ela tá 100% agora Mas antes, eu não vi tanta mudança assim não É porque você fechou com um dano em 20% né Se eu soubesse... E esse 20% não é, tipo assim, a vida real Tipo, ah, 20% é vida real Porque a vida real, sei lá, não tá uma frase pra cacete Mas se eu soubesse que ia mudar tão pouco Que eu teria nem reparado o carro Não, é melhor eu ter reparado antes, não ia ficar pior Opa, tem dois carros na frente agora, a minha aqui Será que é retardatário ou é... 14º e 16º Olha, o segundo colocado tá me dando uma volta aqui Ferrari Ferrari me deu uma volta Eu tô mais curto que ele Ai, cacete Ai, caralho, tá estacionado ou não? Olha, o Leo me passou agora Me deu uma volta, hein Uau Cara, é pró demais Eu tava pagando punição na hora que você me passou Pô, você tá perto do Ferrari, hein Essa Ferrari acabou de ter os carros anelados lá atrás Não, o Ferrari, o nome Ferrari, né Tá em segundo lugar, você tá em terceiro, não é? Ah, sim Tá perto? Não soubendo, né, Ricardo Tá, sete segundos Tá pra caralho Tá o Marcos, o Marcos Pestapim na minha frente O Marcos é 20 O Marcos é livre É o Pérez Ele deve estar fazendo a chicane agora, então, mais ou menos Olha isso, pô Que esses caras fazem, gente Que louco Eu vi só seu carro na parede O que que aconteceu? Ah, o cara vai lá fora e vai voltando assim Vai lá fora e vai dentro Ah, louco Pô, que sataná, né Ah, vou pegar uma carona aí Aguenta aí Pega um banco aí pra te ajudar Vai, passei Vou tentar O Rubens tá em terceiro Rapaz Ah, ele joga esse carro há muito tempo, né Ah, o problema é Os caras baterem na gente, né Os caras são internatários E abre pra você e depois os caras voltam batendo Vamos, carinha, vamos, carinha, vamos, carinha Vamos, barra de conversada, vai Agora eu vou correr pra valência Vamos lá, cara, bora pra valência Vai ter conseguido chegar na rua, né Não consigo chegar nem direito na oferta não Meu objetivo é chegar na perda não Vamos ver se funciona Ah, não, chega nem direito na oferta não Ah, claro Vamos lá, vamos lá Parece que o boxe batendo no carro O Rubens me passou agora Nossa, você tá pertinho do Rubens, hein E tem um cara agora que vai embaçar na dele O cara deixou a gente passar E o cara me atrapalhou Você tá atrás de mim? Não, né Só atrás do outro cara que tá atrás de você Agora eu tô atrás de você Ai, vai, 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 vai Eu vou te dar o vácuo na reta Ah, nem precisou, né Não, não Pra você ver que o meu carro tá lento Ah, rodei, 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 bati Puta que pariu Quase que eu lasco o ovo ainda Me passou, né O que será que eu rodei ali? Olha isso, pessoal Ah, tem lixo De novo, ó Agora quase que fudeu com o outro Com o Rubens, aqui Pô, será que vocês correram com o soft? Não Não Acho que dava, hein Ou não? Acho que dava Ê, alemão Bateu na minha traseira Tá sem freio, fio Não consegui chegar na função Que eu larguei Tô zoado Porra, se eu não rodasse ali A gente ia disputar legal, hein Que odio Ia pegar a última As duas últimas voltas Caramba, vamos Falei pro momento Pista pra voltar Ah, rodei de novo Já sei o que que é, velho Eu reduzi a marcha errada aqui Tava em quarta Eu coloquei pra terceira Sem querer Eu nem percebi Aí o que acontece Na curva Reduzir É rodar mesmo É a mesma coisa Puxar o peso de novo É, eu fiz merda agora Por isso que eu rodei as duas vezes Não, por isso Posso tirar a volta do povo Tem um minuto Pra chegar nele Chegar em quem? Eu vou, mas Um minuto de diferença Vamos fazer Última volta Em Monza Lotus 98T Nossa, o cara já terminou a corrida Algum carro rodou na minha frente Quem que é? Ah, é Em décimo? Puta que pariu Acho que o cara Na verdade não tá em décimo Porque não atualizou ainda Nossa Vamos ver se eu consigo passar ele Ah, já distanciou Vocês rodaram alguma vez? Porra Não, sem alguém bater Sozinho Bom, tecnicamente sim Tecnicamente não Quando eu falei O robô Tentei voltar O cara vai ter uma patinada O cara todo Não consegui passar aqui É, eu vou chegar em sexto Ah, não Vou fazer o zé A batida Valeu, pessoal Tirando as batidas Foi da hora Deixa eu ver o carro do Wolf Aqui, ó Olha Bonitão, hein Tá bom Terminei em quinto Tá bom Foi show de bola Valeu, pessoal Deixa eu ver aqui Senna em primeiro Ferrari em segundo O Leo, né Que é o Gerai Em terceiro Ó, o Senna Virou um e quarenta e um Trinta e cinco Minha última volta Foi um e quinto E o sexto O Arnold O Arnold O Arnold nem apareceu Aí No 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 Call do Discord Show de bola 22 Pessoas Ah, legal Eu vou ir pra caramba Aqui É uma coisa Falando que o hack Tinha entrado Aí Eu tô De pervertido Que o motor do outro Explodiu Né O cara Meteu Meteu Turbão E tinha falava Ah, o cara Tá com o turbão Sem Até que Tô Satisfeito Cara Eu tô Eu fiz Minha melhor volta De pneu Minha melhor volta Seria Um Trinta e meio Aí O tempo Do Senna Um Trinta e dois Tá bom Mas Essas Coisas Aí Porra Desconcentra Demais Desconcentra A senha Na corrida É O celular Descordiante É O ruim O ruim Dessas Coisas De simulador É Que Não Por exemplo Eu Se fosse Desenvolver Ah O cara Bateu Daí Mostra Quem Que Bateu Todas Incidentes Entendeu Aí Você Só Vai Lá Ah Incidentes